E aí Guilherme Duarte, me derrubar aqui Se não conhece já vou falar, Guilherme Duarte porra É a voz da putaria, então fode o canetário Vem com a tropa dos trazantes, vai ser estrela da noite Carimba aqui na espelhante Então fode o canetário Vem com a tropa dos trazantes, vai ser estrela da noite Carimba aqui na espelhante Carimba ali em brasa, só pra poder achar Ao som do Guilherme Duarte, elas descem 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 Se não conhece já vou falar, Guilherme Duarte porra É a voz da putaria, então fode o canetário Vem com a tropa dos trazantes, vai ser estrela da noite Carimba aqui na espelhante Então fode o canetário Então fode o canetário Então fode o canetário Vem com a tropa dos trazantes, vai ser estrela da noite Carimba aqui na espelhante 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri